Música! Pequenininha, Robério! Música! Música! Olá minha galera, sejam todos muito bem vindos ao meu canal mais uma vez, né? Agradecendo como sempre a Deus, obrigado meu Deus! Obrigado a todos os inscritos do canal, meu muito obrigado! Deus abençoe cada um de vocês! Pessoal novato aí que está chegando agora, sejam todos muito bem vindos, né? E meu muito obrigado, né? Galerinha, se você está chegando agora, se não for inscrito no canal, se inscreve aí! Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha aí o canal aí nas suas redes sociais para que esse conteúdo chegue a outras pessoas que precisam também desse conteúdo, né? Então galera, vamos para o jogo deles, né? É isso aí galera, hoje eu vou trazer para vocês aqui a música pequenininha no tom de Robério, né? Na versão do Robério Bem fácil galera, bem fácil! Eu acho que ele foca em Lá maior Eu vou trazer aqui bem simplificado aqui em Dó maior Visando o público iniciante, né? A galera iniciante Então eu vou trazer aqui bem fácil galera, bem simplificado aqui, ó Dó maior Sol maior Lá menor Fá maior E a sequência dela vai ser isso aqui, ó Dó maior Aí vai para Sol maior Depois vem para Lá menor Volta para Sol maior Vai para Fá maior E Dó Entendeu? É isso aqui, ó Dó maior A sequência dela vai ser isso aqui, ó a sequência vai ser essa aqui ó, Dó maior, Cá em Sol maior, Lá menor, Sol maior, Fá maior, aí volta para Dó, entendeu? A sequência vai ser essa, aí repete, Dó maior, Sol maior, Lá menor, Sol maior, Fá maior, Sol maior, aí naquela parte é Dó maior, Dó maior, Pula para Sol maior, Lá menor, Sol maior, Fá maior, Dó maior, Sol maior, Lá menor, Fá maior, Fá maior, Lá maior, a sequência é essa galera, bem simples, tá bom? Visando o público, o iniciante, aí a galera iniciante, meu, muito obrigado gente, vamos se inscrever no canal aí, vamos compartilhar o canal aí, galera agora eu vou passar aqui para vocês aqui, o solo da música, galera eu estou aqui usando aqui um ritmo aqui de Robério, de número 5, do ritmo que eu tenho aqui, o timbre é um acordeon, do próprio teclado, né? Vocês podem usar qualquer sanfona que você tiver aí, eu estou usando essa aqui que eu tenho aqui, né? do próprio teclado, enfim, a única que eu tenho, né? Que o teclado não se amplia, então tem que usar essas aqui que tem aqui mesmo, então eu estou usando aqui uma sanfona aqui, um acordeon. Galera, o ritmo de Robério aqui, número 5, está em 88 BPM, esse ritmo eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês baixarem lá, totalmente gratuito, tá bom? Esse ritmo, galera, ele é da linha S, ele é compatível com os teclados da linha S, tá bom? Então, tipo assim, quem tem outros teclados, infelizmente não pega esse ritmo, né? Não vai rodar esse ritmo, é só da linha S, né? O S550, o S650, o S700, esse meu aqui, o S670, o SX, tá bom? Mas, enfim, vamos lá, né? Eu vou deixar exigir esse ritmo aqui, quem tiver teclado da linha S, que é compatível com esse ritmo aqui, pode baixar lá, totalmente gratuito, tá bom? Sem cênia, sem nada, o canal é totalmente gratuito, para ajudar, galera. Deixa o número de Pix, porque quem puder e quiser contribuir com o canal aí, qualquer quantia, será muito bem-vindo, tá bom? Então, por isso que eu deixo aí sempre o número de Pix aí, mas o canal, o conteúdo do canal é totalmente gratuito, né? Visando ajudar quem precisa, né? Então, vamos lá, galera. Vou trazer aqui o solo dessa música aqui, no tom de Dó maior, né? Então, galera, ela começa aqui, ó. Ela puxa daqui, ó. A galera iniciante, talvez, vai ter dificuldade para fazer isso aqui, né? Talvez não, com certeza. Mas, então, a gente esquece isso aqui, depois eu passo aqui detalhado, né? Mas, com o tempo, galera, vocês vão pegando, né? Quanto mais vocês praticam, mais agilidade vocês ganham, né? Então, vamos lá. Se fosse para fazer normal, eu iria ficar assim, ó. Mas, vamos deixar essa puxadinha aqui de lado, por enquanto. Vou iniciar daqui, ó. Fazendo Dó maior. Aquela puxadinha seria para aqui, ó. Primeiramente a puxadinha, para depois começar aqui, ó. Mas, eu vou começar logo aqui, ó. Mas, se fizer essa puxada, ficaria assim, ó. Entendeu? Mas, eu vou fazer só assim, para a galera iniciante, né? Mas, depois eu faço aqui, é completa. Então, vamos lá. Galera iniciante, vamos lá. Dó maior. Aí, cai no Sol maior. Vai para o Fá maior. Aí, volta para o Dó. Aí, repete. Aí, vai para o Sol. Aí, Fá maior. Volta para o Dó. Entendeu, galera? Mais uma vez, ó. Dó maior. Aí, faz o Sol maior. Aí, faz o Fá maior. Aí, faz o Fá maior. Falta para o Dó maior. Mais uma vez. Dó maior. Sol maior. Fá maior. Dó maior. Repete. Sol maior. Sol maior. Fá maior. Finaliza no Dó. Quando fizer no tempo certo, vai ficar assim, ó. Galerinha, não se preocupe com a velocidade. Vocês pegam bem devagarzinho. Tá bom, galera? Vocês pegam bem devagarzinho. Depois, com o tempo, né? Vocês vão praticando e vocês vão ganhando agilidade. Nem se preocupe. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo. O maior tecladista, sabe? O maior tecladista que você achar. Você achar que é o maior. Pode ter certeza, galera. Pode ter certeza. Eu falo isso com convicção. Ninguém nasce aprendido. Aliás, nada, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que aprender, né? Enfim. Então, tipo assim, o maior tecladista que você achar, o maior músico tecladista. Até, vamos supor, o Eduardo Lages. O Eduardo Lages é o maestro do Roberto, né? O pianete do Roberto. Nem ele. Ele passou por isso. Todo mundo passou por isso. Entendeu? Mas aí, tipo assim, devido ao tempo, né? Que a pessoa pratica. Então, a pessoa vai ficando mais... Com mais agilidade, entendeu? Então, todo mundo, galera. Pode ter certeza disso. Coloca na sua cabeça que todo mundo passou por isso. Então, tipo assim, será que eu não consigo? Não consegue agora. Não consegue hoje. No momento. Porém, pode ter certeza, galera. Isso que eu estou falando é a mais realidade. Quando for, tipo assim, amanhã, suponho, você já está com mais agilidade. Entendeu? Eu falo isso porque hoje tem músicas que eu achava complicada há um tempo atrás aí. Hoje em dia eu pego ela com facilidade, né? Toco ela com facilidade devido ao treinamento. Eu vou praticando e vou ganhando agilidade nos dedos. Então, tipo assim, isso aqui, não se preocupe com a velocidade. Faz devagarzinho. Dó maior. Pode parar. Pode parar, né? Vai lá. Desmancha. Desmancha. Agora faz o sol maior. Desmancha. Faz o fá maior. Volta para o dó. Depois, com o tempo que vocês praticando, vocês ganham agilidade. E vocês vão estar podendo fazer assim, né? Entendeu, galera? Então, não se preocupe com a velocidade, né? Não se preocupe. Galerinha, eu sempre viso o pessoal iniciante. Eu tenho o maior respeito, maior consideração por todos os inscritos no canal, né? Porém, a minha preocupação maior é com o público iniciante, né? A galera iniciante. Porque a galera intermediária, a galera que já tem noção do que é música. Então, tipo assim, o conteúdo que eu passo aqui, eles pegam rapidinho. Porém, a galerinha que está iniciando tem dificuldade, né? Eu vejo muitos comentários, né? Eles falam para mim. Então, enfim. Eu viso a galera iniciante, né? Mas, então, é isso aqui, galera. Eu sempre viso. A galera que já entende, já, talvez nem dê valor ao que eu falo aqui, né? Porém, a galera iniciante, preste atenção. A inversão de acordes, galera. Eu sempre falo, inversão de acordes é muito importante para quem está iniciando, né? Eu acho que vocês já perceberam que eu, geralmente, eu fico mais nessa oitava aqui do teclado. Não sai daqui para aqui. Porque não tem necessidade, galera. Se eu, olha, eu encontro as notas musicais, todas elas, até aqui, ó. Essa oitava aqui, ó. Eu encontro todas as notas musicais. Então, não tem por que eu estar procurando aqui. Eu fico só ali mesmo. Eu vou me interessar em pegar aqui o solo aqui, entendeu? Então, é isso, galera. Você faz aqui uma nota aqui, a outra já está em cima. Olha, aqui eu estou fazendo um Fá maior aqui, ó. Aqui eu já estou no Dó. Sem desmanchar, ó. Fazendo o Dó aqui, ó. É só fazer aqui, ó. Já estou no Fá maior. Eu estou aqui, ó. Dó maior. Se eu fizer aqui, já estou no Lá menor. Né? Eu estou aqui, já estou no Fá. Eu estou aqui, já estou no Sol. Entendeu? Então, eu faço o Dó aqui. Eu vou fazer o Fá aqui. Eu vou fazer o Sol aqui. Eu vou fazer o Lá menor aqui. Olha a distância, galera. Entendeu? Então, eu falo para vocês que vocês priorizem a inversão de acordes. Eu tenho umas videoaulas aí no canal aí sobre isso. Inversão de acordes. Galera iniciante. É muito bom aprender a inversão de acordes. Então, vamos lá. Fazendo o Dó maior aqui, ó. Aí vai para o Sol maior. Aqui, ó. Vou desmanchar aqui e fazer o Sol maior aqui, ó. Olha aqui onde eu fiz aqui, ó. Dá aqui Dó. Pulei aqui, ó. Já estou no Sol, ó. Dó. Sol. Invertido, ó. O Sol maior mesmo é aqui, ó. Só que esse Ré aqui, ó. Ele não é aqui, ó. Entendeu? A inversão de acordes que eu falo? Então, fica aqui. Dó. Aí, pulo para o Sol. Esse é o Sol maior. Daqui, eu pulo para o Fá. E volto para o Dó. Dó. Sol. Fá. Dó. Sol. Fá. Dó. Sol. Fá. Quando fizer o Lá menor também vai ser aqui, ó. Então, eu vou ficar só aqui nesse quadradinho aqui. Não sai daqui. Então, a minha preocupação é aqui. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Então, vamos lá. Fazendo o Sol. O Dó maior. Aí, vai para o Sol maior. Aí, vai para o Fá. Volta para o Dó. Sol maior. Fá maior. Volta para o Dó. Entendeu? E quando fizer uma belota normal vai ficar assim. E fazendo com a puxada. É só... Eu ensinei tudo isso aqui. Só faltou só a puxada mesmo. Então, tipo assim. Você pode fazer aqui, ó. Agora, fazendo a puxada vai ser aqui, ó. Entendeu, galera? Então, é só isso. A puxada é só isso aqui, ó. Agora, tem que ter um pouco de agilidade. Mas, enfim, galera. É isso aí. Essa foi a videoaula de hoje, né? Vamos lá. Agora, eu vou fazer sem a puxada. Como eu ensinei para vocês aqui, ó. Fica a mesma coisa. Com a puxada agora. Entendeu, galera? A puxada fica mais bonita. Aquela pegada. Mas é isso aí, galera. Trouxe aqui no tom de Dó maior aqui. Para a galera iniciante aí. Mas o Robério seria aqui, ó. Em Lá maior. Lá maior não. Na verdade, Ré maior. Robério é Ré maior. Não é Ré? Agora eu esqueci. É, é o A maior mesmo. Vocês veem, galera. O Robério que aqui usa essas teclas aqui, galera. É o sustenido aqui. Então, eu quis tirar isso aqui. Porque fica... A galera iniciante tem dificuldade disso aqui. Então, eu deixei bem simplificada. Usando só as notas branca aqui. Tá bom? Mas seria aqui, ó. O Robério seria aqui, ó. E é isso, galera. Eu faço isso. Na maioria dos meus vídeos, eu faço isso. Eu pego a música e eu procuro ver o tom que o cantor está tocando. Se ele tocar um tom fácil que der para vocês tocarem, eu deixo daquele jeito. Eu faço o vídeo. Se eu ver que é um tom mais um pouco complicado, vocês vão ter um pouco de dificuldade. E eu acabo transportando, né? Deixando a nota bem simples. Para vocês aprenderem, galerinha. É isso aí. Essa foi a vídeo aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Coloquem os comentários no canal aí, né? Nos vídeos aí. Se estão gostando, como é que está. E compartilhem o canal aí, né? Deixem o like. É muito importante para mim, né? Deixem o like. É muito importante para mim. Para o YouTube saber também. E é isso aí, galera. Principalmente se inscreve. Se inscreve no canal aí, galerinha. É isso aí. Valeu. Forte abraço aí. E até a próxima aí. E até a próxima aí. E aí